Pessoal, eu vou ensinar vocês aqui a como regular aqui a intensidade do brilho do seu controle PS5, do LED aqui do seu controle PS5 E colocar aqui desde o mais fraco até essa opção aqui que é a mais forte Então pessoal, nós vamos ter que entrar aqui em configurações Clicou em configurações, você vai descer até acessórios Em acessórios você vai vir em controle geral e vai clicar em cima E aqui pessoal, tem a opção aqui brilho dos indicadores do controle Então como vocês podem ver, está em claro padrão E vou clicar aqui e vou mudar aqui Então aqui no médio ele já diminuiu um pouco aqui a luz E no escuro ele ficou bem fraco aqui como vocês podem ver E de acordo com o que você vai mudando aqui, ele vai aumentando aqui a intensidade do LED Pessoal, o vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like Valeu!